Seu Coração Seu Coração Vá, entre por aquela porta ali Não tem caminho fácil, não É só dar o tempo que o amor Tem pra cada um Fique feliz na boa e tudo vem Mas nunca chove sem molhar É só dar o tempo que o amor Chega até você Seu Coração Tem algo que nunca muda Mas que também Não envelhece nunca Seu Coração Sério, eu vejo tudo melhorar Vá, é só bater na porta e abrir Bem que eu disse pra você Que o amor Vem pra cada um Seu Coração Seu Coração Tem algo que nunca muda Mas que também Não envelhece nunca Seu Coração Vá, entre por aquela porta ali Não tem caminho fácil, não É só dar o tempo que o amor Vem pra cada um Fique feliz na boa e tudo vem Mas nunca chove sem molhar É só dar o tempo que o amor Chega até você Chega até você Chega até você Tudo tudo melhorar Vá, é só bater na porta e abrir Bem que eu disse pra você Que o amor Vem pra cada um 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 Vem pra cada um